Bom, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero voltar logo. Mas fale, hein? E hein, do quê? Tia Ribeiro. Pode. Espero voltar logo. Mas não depois me falaram. Sara, um grande beijo para você. A tia Dante ama. E Zé Fini. Tá bom. Eu sou mulher de poucas palavras. Ai, Deus. Tá bom, Catrevás. Ô, Reinaldo. Reinaldo. Pô, cara. Asiliza aí, meu. Ô, Reinaldo. Cara, esse é o refrigerante. Tudo aí, né, cara? Esse é o melhor. Nossa. O melhor do melhor. Agora é para a Bia. Para a Bia. O quê? Deixa a mensagem para a Bia. Bia, só tem uma coisa a lhe dizer. Você, cuidado com esses exercícios. Porque quando eu voltar aqui, você estiver com essas carnes duras, igual a de Graciane, eu lhe dizer. Não vou te querer mais. Pra Biu, pra Biu. Ô, Vardo. Vá com o médico. Olha essa bieira aí, hein. Paiaia, paiaia. Moquito. A tia Dan te ama, Moquito. Eu vou voltar para você, tá, Moquitinho? Para a Sara, para a Sara. Para a Sara. Para a Sara. Ai, Sara. Ai, tia Dan, não é assim. É assim, ó. Menino, tá bom. Paiaia, paiaia. Deixa eu ver. Ai, Dan. Faz aquele cuscuz. Ai, como eu não sei o que você fez o cuscuz. Faz aquele cuscuz. Nossa, como eu gosto de cuscuz. Agora é padil, padil. Ai, Deus. Pai, fala. A Ju, ela faz assim. Panelso, Panelso. Ô, Nilson. Vamos acordar aí, hein. Vamos com a morta. Ai, ô, ô pai. Vem cá. Ô, pai. Vem cá, vem ver. Aqui. O quê? Pobra, você não sabe vir aqui, não? Ah, pai. É porque você sabe, né? Quando eu sento aqui. Aqui é meu mundo. Agora, para finalizar. Para finalizar. Para mim. Ai, Reinaldo. Faz a decoração de amor, vai. Vai. Eu para ele. Ó, Tião. Vai, vai. Ô, Tião. Vê se fala direito. Quando você está falando, eu não entendo nada. Você parece que está falando inglês, eu não entendo nada. O Tião. Ô, Tião. Quando eu voltar aqui, você pesca um peixe para mim? E para finalizar, eu sou a despedida. Tchau. Tchau. Já volto. Só vou lá e volto, tá? Só vou lá e volto, se o Coríntio é para o cabelo.